Olá, aproveite que você está por aqui e se inscreva no nosso canal. Dê um like e compartilhe. A ITV agradece a sua visita. Através de uma resolução anunciada no dia 17 de dezembro de 1985, a Organização das Nações Unidas, ONU, declarou o dia 5 de dezembro como o Dia Internacional do Voluntário para o Desenvolvimento Econômico e Social. Além do objetivo de estimular que mais pessoas busquem o voluntariado, criar conscientização e reconhecer o trabalho dos voluntários, a data também possui um caráter estratégico. O Dia Internacional do Voluntário é utilizado por muitos países em parceria com a ONU para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o DEM. que são um conjunto de metas estabelecidas pelas Nações Unidas em 2000 para o desenvolvimento sustentável. São elas acabar com a fome e a miséria, oferecer educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E dentro do campo das relações internacionais, a atividade voluntária é extremamente valorizada, e além do ganho da sociedade com o voluntário, a pessoa que se voluntaria recebe em troca uma experiência social muito rica, e no campo profissional, o reconhecimento de muitos recrutadores, oferecer um currículo com uma experiência voluntária. Portanto, desde a academia, o internacionalista em formação é estimulado a se tornar um voluntário e ter contato com essa experiência enriquecedora. Além disso, características comuns encontradas em voluntários, na maioria das vezes, são desenvolvidas durante a graduação, como a empatia, principalmente no que se refere ao campo cultural e étnico. É isso aí galera, se inscreva no canal e fique com a gente.